O cão de hoje é um grande corredor. Epa, peraí que não é pra tanto. Se bem que dizem que ele pode atingir até 60 quilômetros por hora. Você deve estar se perguntando. Que raça é essa que poderia até disputar uma prova de velocidade nas Olimpíadas? No programa de hoje vamos falar sobre o Whippet. Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Magrinho, esbelto, elegante. Se fosse feito um concurso de beleza entre os cães, com certeza o Whippet seria eleito o top model do mundo canino. O Whippet é uma raça de cachorro que faz parte da família dos galgos. São dóceis, ativos e brincalhões. São muito parecidos com seus primos Greenhounds, porém são um pouco menores. Tanto os Greenhounds quanto os Whippets são excelentes corredores. Dizem que antigamente ter um cão de corrida era um grande luxo e somente a alta sociedade possuía esses cães. Já o Whippet era a raça dos trabalhadores. Hoje nada disso importa. O bom mesmo é ter um cãozinho desse como companhia. E quem vai nos contar mais sobre a raça é o proprietário do canil Silk Hot, Saulo Júnior Biscotto. Tudo bem, Saulo? Vamos começar contando um pouquinho sobre a história da raça? Ok. A raça Whippet é uma raça de origem inglesa. São cães que são considerados galgos. O galgo é todo aquele animal, cão, que caça pela visão. E eles têm todos uma acuidade visual muito grande. Eles são do mesmo grupo de cães, por exemplo, de Africanhound, Greyhound. E o Whippet é um deles. E todos os galgos caçam pela visão e tem uma... Além da acuidade visual, eles são muito velozes para poder caçar. E essa raça originou-se na Inglaterra há muitos anos atrás. E através de misturas de algumas raças, como o Bullterre, por exemplo, e o Greyhound inglês. E hoje é uma raça super estabelecida e criada no mundo inteiro. E quando que a raça chegou no Brasil? Já tem muitos anos. Não sei de falar precisamente não, mas ela já é uma das raças que primeiro começaram no Brasil. Junto com outras qualquer. As outras todas. Não é uma raça recente. Porém, ainda é uma raça considerada incomum. Porque não é todo mundo que gosta do estilo, do tipo de cachorro e tudo mais. Mas já existe há muito tempo já no Brasil. Vamos falar agora sobre as principais características físicas da raça. O Whippet é um cão esbelto, não é magro. Como todo atleta, é um cachorro que não pode ter gordura excessiva. E naturalmente, ele é um cachorro leve para poder conseguir correr e conseguir ter resistência física para correr. Então, é um cachorro que tem que ser, geralmente, com um peso bem equilibrado entre gordura e músculo. Nunca pode ser obeso para poder fazer a função pela qual a raça originou. É um cachorro considerado de tamanho pequeno para médio. Varia um pouco o peso e o tamanho de cada um. A raça é normal acontecer isso. Normalmente, fêmeas ficam entre 10 e 12 quilos. E machos entre 12 e 14 quilos, mais ou menos. Esse é mais ou menos o padrão da raça. E quantas cores? Quais cores são aceitas? A cor da raça pode ter qualquer tipo de combinação ou cores diferenciadas. Isso não importa se é mais branco, se é mais tigrado, se é mais dourado, ou se tem mais branco do que dourado, ou tigrado mais do que dourado, não importa. A combinação e o tipo de cor na raça varia de qualquer forma. Não tem nenhuma raça, nenhuma cor predileta sobre outra. É só o gosto pessoal. E é uma raça de fácil manutenção? É de muito fácil manutenção, mas tem alguns poréns que é importante se observar. Então, vamos dizer, é um cachorro que alimenta com facilidade. Ele não precisa de nenhuma ração super, hiper, mega, prêmio, extraordinária para se manter bem. Come muito bem duas vezes por dia. Só que tem algumas coisas que são interessantes de notar, que é o seguinte. Ele tem uma pele muito fina. Então, é um cachorro que sente frio mais do que outros. Então, não pode ser deixado relento, não pode dormir num local frio, porque realmente eles sentem frio normalmente. Por mais que a gente vê agitação, correria deles, essa bagunça toda, eles são cachorros friorentos e a pele fina. Então, precisa ter esse tipo de cuidado. Não só a pele, como o pelo também, muito pouquinho. Então, esse é o cuidado que eu costumo dizer mais. Eles sentem frio se deixar ao relento essas coisas todas. Fora isso, é uma raça super saudável, por natureza. Além de ser atleta, como eu próprio disse, eles são livres de problemas genéticos. Hoje em dia, a gente vê uma série de raças aí bacanas, que estão cheias de problemas genéticos, que tem que estudar como é que vai fazer os acessoramentos para poder evitar. O híptido, não. Eles são saudáveis mesmo. Raramente tem o caso de adoecer. Adoece como adoece qualquer outro cachorro, qualquer coisa. Mas eles não têm nenhuma propensão a adoecer. E são saudáveis mesmo, por natureza. E agora, as características comportamentais? Olha, eles são, como eu disse anteriormente, um atleta por natureza. Então, é um cachorro que precisa de exercício. Eles têm, por prazer, esticar os músculos, correr e tudo mais. Mas, em compensação, desde que se atenda essa parte de exercício físico mínimo, é uma raça extremamente tranquila. Eles ficam super bem em casa, são super educados, super limpos, não são barulhentos. Mas precisa dessa coisa que a gente viu aí na filmagem, de gastar energia, correr e tudo mais. Mas são super equilibrados, super inteligentes também. E pelo que a gente está vendo, é uma raça que quase não bate, não é? Sim, eles não são barulhentos. O que acontece é que quando tem muito cachorro junto, como vocês devem ter visto aí na filmagem, um acaba excitando o outro. Então, fica tipo aquela competição, andando pra lá e pra cá, aí faz aquele barulho. Eles são ciumentos também. Você pega um no colo, tira um do canil, vai levar pra um lado, pro outro. Os outros, vendo aquilo, se agitam e fazem muito barulho. Mas, normalmente, quando está tudo normal aqui, por mais que eu tenha muitos cães, e nada de diferente aconteça, eles são super calmos. Em apartamento ou em casa, quando só tem um ou dois, raramente latam. Então, não é uma raça que vai dar problema com o vizinho? Não, não dá. Normalmente não dá. Eles não gostam muito de ficar sozinhos. Eles se apegam muito, você perguntou o lance do carinho, eles se apegam muito ao dono, muito mesmo. Eles ficam super carentes. E, às vezes, o que que acontece? Eles ficam tão próximos que se a pessoa sair e deixar sozinha, costuma dar aquele choro, aquela reclamação. Os passarinhos meus fazem mais barulho do que os cachorros. E é uma raça que gosta muito de carinho? Eles são carentes. Eles precisam mesmo de carinho. E quanto mais dá, mais eles querem. E nunca ficam satisfeitos. E ficam super mimados por causa disso. Saulo, pelo que a gente está vendo, o ípete é um grande corredor, né? Existem muitas competições de velocidade da raça? Existem, sim. Existe uma série de competições, mas não aqui no Brasil ou na América do Sul, infelizmente. Aqui na América do Sul, a gente pode competir com ela, não como corrida. Existe a competição de cães de beleza, que ele compete com outras raças normalmente. Existe também o agility, que já está desenvolvendo a cada dia mais no Brasil, e que o ípete também pode ser usado. Porém, lá fora, principalmente nos Estados Unidos, existe uma série de modalidades de corrida. Então, tem corrida em círculo, tem corrida em linha reta, tem corrida em campo aberto, tem competição entre um e outro, tem corrida para você ver só a velocidade que o cão alcança, com coelho mecânico, sem coelho mecânico. Então, tem uma série de opções para quem gosta do cachorro como um animal versátil, além de ser um companheiro dentro de casa. E é uma raça que você disse que é um pouco tranquila, né? Portanto, pode ser criada em apartamento? Sim, desde que haja essa ressalva de ter pelo menos uma hora por dia, assim, para poder dar uma volta na rua, passear mesmo na coleira, em volta do quarteirão, aquela coisa. E, se possível, uma vez por semana, soltar num lugar onde eles possam se exercitar livremente. Portanto, é uma raça que vale a pena. Olha, eu nunca vi uma pessoa que já teve um Whippet trocar de raça ou não querer ele mais. E essa foi a história do Whippet. Se você quiser saber mais sobre uma outra raça de cachorro, inscreva pra gente. Nosso email é bicho.com.br. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.